Com outras marchas, já os anos nos acompanho. A marcha de Santo Aleixo da Restauração. Marcha da Associação Cultural Sol da Vida, que se dedica principalmente ao canto e ao teatro. E mais uma das marchas que decidiu escolher como tema o fardo. O padrinhos Filipe Cardoso e José Gonçalves, que também irão interpretar, portanto, a canção Filipe Cardoso e José Gonçalves. A música vai ter uma introdução e um tema popular. Letra Isabel Balancho. O acompanhamento musical é da banda de Barrancos. Coreografia Isabel Balancho. Número de Barrancos 36, mais 7 músicos. Convosco a marcha A Associação Cultural da Vida, com o tema Fado. A Associação Cultural da Vida, com o tema Fado. A Associação Cultural da Vida, com o tema Fado. A Associação Cultural da Vida, com o tema Fado. Obrigado. 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 Falou. Éaimer, óbvio. Desculpa por fazer perseguir 12 horas de vendas você passou um pouco de concurrença. Olhe, ahnete, elaborate. O reprogram, ele ainda está causando essa damaged matricinas ura abnorm. S悲da, com man', não não sei nada Para dentro, ah! Oi! Para tudo que é espinha, é espinha! Em nosso irmão João, e nós vamos baixar Em nosso irmão João, e nós vamos cantar E deixe-me estrelinha assim para o mar Que o sal da vida sai para todos animados E volta ao João, e nós vamos baixar E volta ao João, e nós vamos cantar E deixe-me ir para tudo voar Que o sacaná se vira bem para todos animados Jesus do Santo Aleixo Pois é nossa fantasia Gente boa e que ganha a nossa frecuencia Cantarmos divertidos E deixe-me ir para tudo voar E hoje nem que estamos E volta ao João, e nós vamos baixar E volta ao João, e nós vamos cantar E deixe-me ir para tudo voar E volta ao João, e nós vamos baixar E volta ao João, e nós vamos cantar E deixe-me ir para tudo voar E deixe-me ir para tudo voar E volta ao João, e volta ao João E volta ao João, e volta ao João E volta ao João, e nós vamos cantar E entre este dia a occasion que ele manda Isso se vira bem para tudo voar Que o sal da nossa vida vai todo voar E volta ao João, e alguma coisa E o povo canta e dança a pé do natural, nós nos chamamos da festa e da educação, que diz que faz durar o banheiro do coração, e vai ser um joão. Gente, este é o século leste do congelo e fantasia, gente boa que me ama, da nossa felicidade. Cantamos de verdade e estamos de lado a lado, e hoje a dia estamos óbvios e a doval, é fácil, nós nos chamamos e vamos cantar, e nós nos chamamos e vamos baixar. E é neste dia, assim como cantar, que o sol de nós se vive agora e todos animar. Desde Satanás e Júlia, tiramos um joão, soltamos a fomeira, trazemos um joão. Eu sou mais dos bailarinos, pois acho que tanto há, no lindo mês de junho que é o coração do ar, Igual o São João, e vamos nos machar, igual o São João, e vamos nos cantar. E é neste dia, assim como cantar, que o sol de nós asai para todos animar. Desde Satanás e Júlia, tiramos um joão, soltamos a fomeira, trazemos um joão. São mostros bailarinos, pois acho que tanto há, no lindo mês de junho que é o coração do ar, E o São João, e vamos nos cantar, e é neste dia, assim como cantar, E o sol da nossa vida, e para todos animar. Há vasos de manjarim, luz e a santinação, e o povo que a me dança, a caneta do ar. Nós gostamos da festa, e da animação, e o triste faz vibrar, ao bater de coração. E o nosso joão, nós vamos nos cantar, e o nosso joão, e nós vamos cantar. E é neste dia, assim como cantar, que o sol da nossa vida, para todos animar. Há vasos de manjarim, luz e a santinação, e o povo que a me dança, a caneta do ar. Nós gostamos da festa, e da animação, o turismo faz vibrar, ao bater de coração. E o nosso joão, e vamos nos cantar, e é neste dia, assim como cantar. Há vasos de manjarim, luz e a santinação, e o sol da vida, e para todos animar. Há vasos de manjarim, luz e a santinação, e o sol da vida, e para todos animar. Há vasos de manjarim, luz e a santinação, e o sol da vida, e o sol da vida, e para todos animar. Que o sol da vida sai para o gozo de mar Há vasos, banjos, ricos e há sangriação E o povo canta e dança a terra de João Nós nos damos a festa e a anulação E o risco vai lembrar o bater no coração E nós vamos soar, e nós vamos baixar E nós vamos soar, e nós vamos cantar E é a cristalinha, assim tão popular Que o sol da vida sai para o gozo de mar Gente, gente de sangue, relaxa, gente de sangue Gente do bolo e pedreira da nossa festa Cantando os divertidos, estamos sempre lá no lago E hoje aqui estamos, óbvio, nasciando o fogo E hoje aqui estamos, óbvio, nasciando o fogo É ailenria do conhecimento A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.